Oiiiih Ji-di-di-di-di-di-di-di-di-don Sente cima da pitão Oiiiih flush Now you see in cima da piton Sarra em cima da pitão Sarra em cima da pitão A pegada é da zaraba então Toma no busanfão É muita surra de madeira que tu toma nesse burrão Menos tapique cadelão A pegada é da zaraba então Toma no busanfão Toma no busanfão Toma no busanfão É muita surra de madeira que tu toma nesse burrão Vai! Oi din 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 don Sente em cima da pitão Oi din 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 don Sarra em cima da pitão Oi din 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 don Sarra em cima da pitão Oi din 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 don Sarra em cima da pitão Oi din 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 don A pegada é da zaraba então Toma no busanfão Toma no busanfão É muita surra de madeira que tu toma nesse burrão Vai! Menos tapique cadelão A pegada é da zaraba então Toma no busanfão Toma no busanfão Toma no busanfão É muita surra de madeira que tu toma nesse burrão Vai! Canal Funk Para mim você é o mais pica danado Pra mim você é o mais pica danado Pra mim você é o mais pica danado Obrigado.